O que é o governo do Estado? Interveio nessa situação aqui relacionada ao show do tal do MC Ponce. Foi uma demonstração clara de uma incompetência antecipada, porque, olha, esse rapaz não pode tocar aqui porque ele atenta contra a ordem pública. Já aquele outro, que é mais popular, tem camarotes já todos vendidos, não atenta contra a ordem pública. Qual é esse critério, comandante? Veja só, sem preconceito algum, mas eu acredito que todo o telespectador, todo o cidadão, teve acesso por meio das redes sociais de quem se tratava o artista, que esteve aqui. As manifestações dele são claras quanto à apologia a organizações criminosas. Ele encontra-se denunciado em liberdade provisória, o MC Ponce. Mas vocês atuam dizendo quem deve se apresentar e como deve se apresentar? E as apresentações realizadas em outros estados, todas as apresentações realizadas, além do histórico, da figura emblemática, da fiel apologia que seus shows representam e a sua arte, a organização criminosa, que por si só já seria um motivo de não realização do evento, todos os shows realizados em outras praças resultaram em situações que quebraram a ordem pública. Por que foi dada a autorização a ele, então? A autorização foi dada dentro de uma unidade que não fez uma pesquisa adequada em relação ao histórico, se limitou às questões técnicas vinculadas à portaria e não levaram em consideração as questões atinentes ao perigo à quebra da ordem pública. O show dele realizado em Joinville, dois dias antes da data em que seria realizado aqui, que foi o ápice do motivo pelo qual tomamos tal decisão, resultou numa quebradeira. Terminou com pessoas sofrendo tentativas de homicídio, com a intervenção policial e paralisação do show, assim como o anterior que também houve uma intervenção policial na cidade de Belém, Belém do Pará. O estado do Acre não foi o único estado que tomou tal iniciativa. Oito estados do Brasil também tomaram a mesma iniciativa. E nós não podemos, como responsáveis, pela manutenção da ordem pública, preservação da segurança da sociedade acriana, permitir que o ambiente acriano seja utilizado para tal fim. Mas não podemos permitir. Então, foi uma atitude pautada no direito discricionário garantido ao detentor da pasta da segurança pública, no sentido de evitar que um determinado evento trouxesse, quebra, ruptura da ordem pública em nosso estado. Essa é a sua explicação. Então, o telespectador que concordar, que não concordar, aqui o espaço está aberto. Pode fazer a sua crítica, que aqui será lida observando aquele critério, né? A sua crítica não autoriza a sua ofensa. Se você respeitar esse princípio, pode meter o dedo aí no celular e fazer a sua observação. Por favor, pergunte para o nosso secretário de segurança o que ele já fez, ou ainda pode fazer, para regularizar devidamente o nosso adicional de titulação. Grande pergunta, né? O adicional de titulação, apesar da secretaria de segurança, ela não usufrui de qualquer competência em relação à concessão ou não. Como integrante do governo do estado, eu tenho que me manifestar tecnicamente. O adicional de titulação, e eu queria deixar bem claro aqui a todos os ouvintes, e principalmente militares estaduais que estiverem assistindo o programa, eu também sou beneficiado se por ventura o adicional de titulação for garantido aos militares estaduais. Então, mais do que ninguém, eu, bem como os demais militares estaduais que integram hoje o governo do estado, consequentemente, não apresentaríamos nenhum óbvio quanto a tal benefício, porque somos beneficiados. Contudo, volto a repetir, há uma lei de responsabilidade fiscal que limita o ordenador de despesa no sentido de promover aumentos na folha de pagamento. Hoje, o óbvio, o pagamento do auxílio, do adicional de titulação, é porque o estado não pode aumentar a folha de pagamento. E o adicional de titulação, ele inclui na folha de pagamento do estado, algo, valor em torno de 6,5 milhões de reais por mês, alcançando com os demais benefícios, 13º salário, o percentual de férias, algo que vai se aproximar dos 100 milhões de reais ao longo de um ano. Se a nossa economia conseguisse dar uma resposta, esse cenário poderia ser outro. Olha, tem aqui o Walter Frank, evangelista, ele está dando um alfinetado em você aqui no seguinte aspecto, ele lembra o seguinte, o artigo 22 da LRF não menciona que deva-se obedecer a qualquer limite temporal no tocante à reposição das vacâncias. Interpretação esta dada pela Procuradoria-Geral do Estado, que não tem guarida no TCE, diz o Walter Frank. O que você responde aí? O Estado, essa guarida no TCE, por esse motivo, o telespectador Walter Frank, ontem foi anunciado pelo secretário Romulo, chefe da Casa Civil, informando que o Estado fez efetivamente, promoveu uma consulta ao TCE. É interessante colocar que a consulta ao TCE, ela resulta em uma apreciação de mérito por todos os integrantes daquela corte, já há distribuição para um conselheiro e, consequentemente, o Estado adotará a postura orientada pelo órgão de controle externo da administração. Ok? Mas a interpretação da PGE, ela norteia a administração pública, principalmente a administração pública direta, isso aí é fato, né? E, consequentemente, se o órgão de controle, que é o órgão que fiscaliza as ações dos ordenadores de despesa, e principalmente do governador, acenar que é possível, o governo vai fazer aquilo que é razoável. Tem aqui uma pergunta que é do Farias, que eu disse, é o seguinte, ele pergunta, mas eu quero, vamos logo para a pergunta do Farias, vamos lá. Pergunte para o secretário a questão dos policiais que estão à disposição de outros poderes, tirando-os de serviço de rua. Como é que está essa situação? Essa questão, né, foi editada uma lei, né, no ano de 2020, desculpa, eu estou tentando rememorar, né, mas acredito que em 2020. E além disso... Ele lembra que era um compromisso do governador. Exato, é. Além disso, no ano passado, início do ano passado, uma portaria do Ministério da Justiça, ao regulamentar o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele limitou a disponibilização de policiais para atividades diversas, né, num total de 3%. Isso foi um movimento interessante, porque o não cumprimento dessa portaria resulta no não encaminhamento de recursos financeiros para o Estado, são recursos extremamente importantes, né, no combate à violência e também na valorização dos profissionais de segurança, que promoveram, né, um retorno significativo de policiais para atividade fim. Então, hoje, em caráter mensal, a Secretaria acompanha os órgãos que integram o Sistema Integrado de Segurança Pública, no sentido de que esse patamar não seja superado. Bom, secretário, eu não posso deixar de comentar e pedir a sua leitura, o que o senhor entende a respeito desse problema relacionado ao sargento lá de Epitácio Holândia, do problema lá. Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador, do ponto de vista técnico, qual que é o procedimento. Eu quero aqui, inclusive, parabenizar, eu não costumo fazer isso, mas a postura do comandante da PM, nesse episódio, me pareceu bastante equilibrada e me parece que ele procura ser o mais isento possível, né? Exato. E me parece que tem mantido um equilíbrio nesse problema aí. Eu queria saber o seu entendimento a respeito e explicasse para as pessoas. A primeira afirmação, a doutrina aplicada às forças de segurança e não apenas à Polícia Militar, determina que o uso da força letal, que é o da arma de fogo, só pode ocorrer em iminente risco à vida do operador de segurança ou a terceiros quando o operador de segurança está atuando em sua atividade física. Então, é extremamente injustificado aquele ato e deve sofrer e, consequentemente, o autor dele deve sofrer as sanções previstas em lei. São duas coisas, né? Uma do ponto de vista criminal e outra do ponto de vista militar, ele vai sofrer dois processos. Com certeza, com certeza, né? A Polícia Militar é uma expulsão que não adota uma postura corporativista. A Corregedoria é um órgão praticamente autônomo, né? Bem conduzida, eu acho que estive à frente da Corregedoria durante o período que estive na atividade e, com certeza, ele vai sofrer as sanções administrativas e criminais previstas em relação à atitude alotada. Agora, secretário, aquele homem é de um tal desequilíbrio que ele não pode portar nem baladeira, quanto mais uma pistola. É, com certeza, né? A atitude não foi, né? Isso denigra a imagem dos operadores de segurança pública, né? A sociedade passa a questionar se o porte restrito de armas de fogo dos operadores de segurança pública é viável, mas nós temos que tratar como um caso isolado. Não representa, com certeza, os operadores de segurança pública, em especial os policiais militares, que são pessoas extremamente responsáveis, capacitados para portar arma de fogo e utilizar quando a norma permite. E volto a repetir, quando há iminente risco à vida do profissional, do operador de segurança pública e, consequentemente, a terceiros que competem a ele promover a defesa. Coronel, queria agradecer a sua participação aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado por mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Paulo César, pela sua participação. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista. Obrigado. 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 Obrigado.